Eu sou responsável pelos treinamentos técnicos da Cannondale aqui no Brasil e pelas manutenções e avaliações de garantia e orientação da equipe interna, do pós-vendas, da Calloy, da Cannondale. O que tem de problema tanto para garantia quanto para a multiplicação dos treinamentos, aí passa por mim. O que mais gera problema é a falta de manutenção na câmara de ar, que é uma manutenção básica de 100 horas. Se a pessoa não faz a manutenção, ela vai alterando o funcionamento dela com o passar do tempo e aí a cada 100 horas ou um ano no máximo, para quem não rodou 100 horas, ele deve fazer a manutenção para retornar a ela na condição original. Mantendo essa manutenção de 100 horas, a sensibilidade dela, o funcionamento é perfeito, é dentro do padrão. A construção da Left utiliza peças com muita precisão, todas as partes internas, todas metálicas, com bastante durabilidade e a precisão de funcionamento, que é uma particularidade dela, sensibilidade e tudo mais. Você tem que seguir uma sequência, tem torque correto, tem lugares onde você deve aplicar graxa, tem lugares onde você deve aplicar loctite e, às vezes, tem lugares que você não deve mexer. E a falta do conhecimento, às vezes, ele acaba provocando um dano onde ele não precisaria, não precisaria nem ter mexido, muitas vezes. Uma montagem errada ali pode levar a uma consequência maior. A responsabilidade dele é grande, então é um produto de alto valor, ele respeitando a sequência, fazendo, dando os torques corretos, utilizando os materiais corretos, a chance é praticamente nula de ter algum problema. Quanto mais técnicos estiverem fazendo o correto, seguindo a orientação do fabricante, A qualidade do serviço vai ser melhor, vai gerar menos problemas, ele fazendo a manutenção da forma que tem que ser feita, utilizando a técnica correta, as ferramentas corretas, ele vai entregar um serviço melhor para o consumidor e a percepção do consumidor vai ser melhor. Hoje a gente tem muitas situações onde a pessoa, sem orientação, mexe onde não deve, de forma errada, gera um problema e aí o consumidor fica com a percepção ruim do produto. Então acho que popularizando essa manutenção, distribuindo de uma forma mais abrangente, vai no território nacional, a nossa expectativa é que o consumidor tenha mais opções de serviço com pessoas qualificadas. E aí os aventureiros vão deixando de atuar ou passam a atuar da forma correta. Sem o treinamento técnico feito nessa parceria da Calói e da Que Não Deia com a Escola Park Tu, não será liberado venda de componentes, de ferramentas, ele não terá acesso. O lojista que não fizer esse treinamento, a gente prefere não dar o acesso às ferramentas e peças, porque não é só ter a ferramenta e peça correta, ele pode ter a peça original, ter a ferramenta correta, mas se ele não fizer da forma correta, ele pode gerar dano. A Escola Park Tu, pela estrutura, pela expertise em treinamentos, em vários outros treinamentos que nós já conhecemos, por ser especialmente, ter uma estrutura dedicada para o treinamento. Fica uma coisa mais profissional para essa multiplicação de conhecimento do que uma estrutura improvisada, ou a gente teria uma estrutura bem mais capacitada, essa é a intenção. Não é complicado, venha para a Escola Park Tu, faça o treinamento, adquira as ferramentas corretas, vai ter o acesso para adquirir as peças originais e fazer da forma correta.